Vamos a mais uma questão da prova de matemática do Enem de 2011 e olha só, uma empresa de telefonia fixa oferece dois planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e R$ 0,20 para cada minuto excedente. No plano Z, paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e R$ 0,10 para cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais dos dois planos em função dos minutos utilizados é... Gente, dá uma olhada na alternativa D. Paga R$ 49,90 por 300 minutos R$ 49,90 por, olha só, 300 minutos e cresce de uma forma menor do que o outro plano. Por quê? Porque a cada minuto vai subir de R$ 0,10 em R$ 0,10 e o outro sobe de R$ 0,20 em R$ 0,20. Vamos analisar o outro agora. R$ 29,90 por 200 minutos, R$ 29,90 por 200 minutos e esse cresce de forma mais acentuada, porque cada minuto a mais aqui é R$ 0,20 e este plano de R$ 49,90, cada minuto a mais é R$ 0,10. Então é esse que cresce de forma mais acentuada e esse cresce de forma mais devagar. Então tá certinho. É a alternativa letra D de dado. E caso queira aprender matemática do Enem comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo. E até a próxima. E aí